Música Pessoal, bom dia a todos e todas, né? Estamos em um livre novamente pela manhã, né? Retornando às nossas coletivas Mais uma vez, obrigada aí a presença de todos da imprensa, né? Nós já tivemos a reunião do Comitê Extraordinário Municipal pela manhã E agora estamos abertos aí para a população, né? Para os questionamentos em relação ao tratamento, né? Ao Covid-19 no município e na região Como de sempre, no início, a gente faz um apanhado, né? Das nossas dados, né? Do município Apesar que todos acompanham também as redes sociais Da atenção primária e da prefeitura, né? Com as informações em relação aos casos de Covid-19 no município e região Então, até na data de sexta-feira, né? Nós já tínhamos de notificação de síndrome gripal No município, 1.746 casos notificados Desses, 386 foram positivados com o Covid-19 Desses 386, 240 já estão recuperados Representa mais ou menos 62% de taxa de cura dos casos já confirmados, né? 520 já foram descartados Internado na ala clínica Tanto do hospital municipal quanto do hospital Pio 12 Tem 14 pacientes, né? Recebendo aí o acompanhamento e a internação No hospital privado e público de São Gotá Nos leitos de UTI, nós temos 8 Óbitos aguardando confirmação 3 e 7 já confirmados, né? Na nossa micro de São Gotá Até na sexta-feira Em relação ao número de óbitos Já tinha 13 óbitos, né? Na micro já confirmados Esse número pode ter alteração Porque até se fechar A questão desses casos confirmados Leva alguns dias, né? E aí esse número pode já estar Talvez até na parte da tarde de hoje Já vem diferente Mas é onde há 3 casos em carro do Paranaíba 3 no Rio e 7 em São Gotá Um total de 13 óbitos Na micro de patos 17 patos de Minas 2 no Presidente Olegário E um em Varjão Um total de 20 óbitos, né? A micro que mais chama atenção Na nossa região, no Noroeste Que é a macro toda Que compõe 33 municípios Hoje Está sendo a micro de Unaí, né? Unaí Já aproxima de 40 óbitos, né? Na micro de lá Com a população menor Do que as outras demais micros, né? São no município mesmo de Unaí E já foram computados, então, 20 óbitos Fazendo com que, então, A nossa macro região de saúde, né? Está em total sistema de alerta, né? Considerado pelo governo de Minas Então, esses são os nossos dados Até o momento E a gente está aberto, então As perguntas e o questionamento Bom dia a todos Eu vou começar com questionamentos Dos telespectadores da SGTV No caso, Leandra Por que um dos momentos mais graves Da pandemia em São Gotardo Com o crescente número de casos O comitê Deixou de fazer a coletiva de imprensa Que esclarece e orienta a população Sobre os assuntos referentes ao Covid-19 Então, já tem duas semanas, né? Que a gente não realiza, né? Nós passamos por vários problemas internos Tanto de pessoas que compõem o comitê Quanto também nas questões administrativas do dia a dia Mas, em nenhum momento A Secretaria de Saúde Ela também deixou de informar A real situação do município, né? Então, a todo momento Diariamente a gente Tentou passar para a população A nossa realidade Em relação ao número de casos, né? Então, a gente volta agora Com mais força Para a gente poder manter Nossas coletivas, né? E também intensificar ainda mais Nosso processo de mobilização no município, né? Que a gente percebe Que a população É... Uma grande parte da população Esqueceu que a gente está vivendo Um momento de calamidade pública, né? Um momento de pandemia Então, a gente precisa resgatar, né? Essa importância, né? De todos aí No enfrentamento Às medidas de isolamento e distanciamento Que a gente precisa Fortalecer o município Então, a gente volta Com essa... Com esse propósito Para a gente Manter Todas essas informações Em dia com a população Leandra, aproveitando a sua fala Qual é a notação Dos leitos de UTI No hospital municipal? Olha, essa taxa de lotação Ela varia muito de dia A cada dia, né? Então, nós temos Na UTI hoje Já 80% de ocupação, né? Nós temos Um pedido agora Pela manhã Do município do Rio Paranaíba Também solicitando VAR, então A todo momento Às vezes, né? Casos entram Casos saem, né? Então, a gente Na UTI até o momento A gente está com 80% Na clínica médica Se não me engano É 50%, né? Que ontem eu conferi E ainda com a Débora Que é a nossa responsável Técnica pelo hospital Então, nós estamos Nessa faixa de ocupação Né? Dos leitos Na No hospital municipal GQM Quanto aos exames Que estão sendo feitos Diariamente em São Botardo Existe alguma forma De ampliar o número De diagnósticos E atender os infectados Com mais presteza? A realização dos exames Ela também É um ponto Bastante variável Porque a gente Precisa inicialmente Ter como parâmetro Número de dias De sintomas Então, nem toda pessoa Chegar hoje Numa unidade de saúde Vai ser testada hoje Ela vai ser agendada Para o momento Ideal Para o momento oportuno Que no caso Dos testes rápidos A partir do décimo dia E para fazer o RPPCR Entre o terceiro E o sétimo dia E isso Se tratando Do serviço público Né? As pessoas também Têm procurado Os vários Laboratórios Particulares Né? Que nós temos No município Todos Têm realizado Ou coletado Exames Para serem Realizados Em outros Municípios E assim A gente Pretende Ampliar Cada vez mais Mas é uma Oferta numerosa É uma oferta Que requer Um número Muito grande De testes E o município Vem tentando Se adequar Cada dia Para a ampliação Desse número Nós já Compramos Alguns testes Rápidos Inicialmente Foram gastos O Estado Nos enviou Também Um número Razoável De testes Rápidos Que também Já foram Utilizados E no momento Nós estamos No processo De licitação Para aquisição De outros Testes Houve Também Uma demora Na saída De testes De RPPCR Nas últimas Semanas Também Com dificuldade De material Com o laboratório De Rio Paranaíba Né Existava Com o estado Produzido De material Então Os exames Estavam demorando A sair Mas agora A situação Já vem Sendo Regularizada E São Botardo Também Está tentando Obligar A sua copa De números De RPPCR Com o laboratório De Rio Paranaíba Jaqueline Aproveitando A sua fala Em relação A curva ascendente Na quantidade De feitos Traz No município Existe uma previsão Em relação A de amplição A esses números Muito difícil Essa previsão Totalmente No momento Eu diria Que não dá Para dizer Quando é Que ela vai Começar A descer Nós estamos Há quatro semanas Com números Altíssimos Essa curva Ela é atualizada Diariamente Então Não é porque Hoje A semana anterior Está com o número baixo Que daqui Uma semana Duas semanas Essa curva Não vai Voltar A se elevar Então assim No momento Nós não podemos dizer Que tem previsão Para diminuição Da curva De forma Nenhuma É Já queria Em relação Aos casos Confirmados Dentro do boletim Já está Um tempo Esperando Aqueles óbitos A se confirmar Qual o motivo Dessa demora Dessa confirmação Dos óbitos Até quinta Até quinta-feira Passada Se eu não me engano Dia cinco Ou dia seis Esses óbitos Ocorridos Nos municípios Eles eram Encerrados Pelo Estado Não eram Encerrados Pelo município Porém A partir de quinta-feira Nós tivemos Uma capacitação Em que Essa tarefa Essa 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 atividade Foi transferida Para os municípios Então a partir de agora Quem vai encerrar Cada caso de óbito Vai ser o próprio município Então a gente espera Com isso Uma sabedoria Maior Ok Beandra Sobre O maior Falto de infecção Pelo No município Ele está Em guardas Ferreiros Uma das dificuldades De combater o Covid No distrito É a questão Das divisas Porque Uma parte Faz parte De São Gotardo E a outra De Rio Paranaíba Houve um acordo Entre os dois municípios Em relação Ao enfrentamento Do Covid Então O nosso número De casos Até na sexta-feira Na guarda Do lado do município Era 73 casos Esse número Já deve ter Uma mudança Na data de hoje Provavelmente Irá sair No boletim Mais tarde O Rio Paranaíba Só me engano Na sexta-feira Já estava Mais de 100 casos Do lado do Rio No distrito Da guarda Então realmente Se você somar Essas duas populações Do município Tanto da referência De São Gotardo Quanto do Rio Paranaíba Representa quase Já 50% Do total Dos casos Daqui de São Gotardo Então realmente Isso é preocupante A gente tem feito O trabalho Em parceria Sim Na semana passada Foi feito As barreiras sanitárias De madrugada No transporte Coletivo No transporte De trabalhadores Surais Em parceria Com o Rio Paranaíba Que teve Tanto a fiscalização Pessoas profissionais Na fiscalização Do Rio Quanto também De São Gotardo Me parece que teve A aplicação de multas Também durante esse período E na sexta-feira Também foi feita Uma visita A várias fazendas Que pertencem Uma grande parte Delas São fazendas Que estão No município Do Rio Paranaíba Essas visitas Foi feita Pela fiscalização Sanitária Do município De São Gotardo E também teve A presença Do Rio Paranaíba Durante Essas abordagens Então foram apresentadas Para todas as fazendas Visitadas Na sexta A normativa De medidas Sanitárias Que cada fazenda Tem que tomar E assim Todos os fiscais Perceberam Que as fazendas Realmente Muitas dessas Visitadas Se organizaram Em relação A questão Do distanciamento E dos cuidados Que tem que ser Tomados Lá Durante O manejo Durante O processo Ali De Todo O que é Feito Nessas fazendas Rurais Então assim A equipe Ficou bastante Surpresa Porque 90% Estão cumprindo Estão cumprindo As regras sanitárias Inclusive A gente vai Divulgar Até um vídeo Mostrando Então assim A que não estava Foi orientada Nas medidas Às vezes Alguma questão Mesmo Só de distanciamento No momento Do preparo Separação Dos verduras E aí Então foi feita Essas orientações Também Então esse processo Ainda continua Nessas visitas Todas essas fazendas Vocês tem noção Todas as fazendas Visitadas Na sexta-feira Que foram Seis Seis Nas seis fazendas Todas pertenceram Para a Maripa Mas os trabalhadores São todos Estão votados Então a gente percebe Que o grande número De pessoas contaminadas Na área rural Pode ser Que esse processo Está acontecendo Durante talvez O transporte Dessas pessoas Porque ainda tem Empresas Que não estão Respeitando A locação De 50% E Ou também Até no convívio Mesmo em casa Porque muitas pessoas Às vezes moram Muitas pessoas Numa mesma casa E que não tem Possibilidade Então de fazer Aquele distanciamento Aquele isolamento Que é o recomendado Pelo Ministério da Saúde E tudo mais Então assim Realmente O trabalho nosso Vai ter que ser intensificado mesmo Na Goiá dos Ferreiros A gente começou Na data de sexta-feira Um processo De sanitização Dos principais pontos Da cidade Esse processo Que provavelmente Vai ser contínuo Até a gente Fazer todas as áreas De maior aglomeração Tanto no município Quanto também No distrito Da Goiá dos Ferreiros Para que a gente Então tenta fazer Uma maior eliminação Desses focos Desse processo De incidência De casos Positivos Naqueles territórios Então é mais Uma tentativa Para a gente Tentar diminuir Realmente Esse contágio Tanto no distrito Da guarda Quanto também São votado Só uma observação É importante Fazer uma sugestão Que No moletim Que é divulgado Pela Secretaria Municipal de Saúde Lá conta Que o número De casos No distrito Na verdade É só Referente A sua votagem São setenta No último São setenta Tericônicos Que Ou Não sei como Poderia ser Ter Que no moletim É registrado O número Completo Dos casos Entre o distrito De guarda Serreito Incluído Portanto Todo o distrito E não apenas A parte de São Botar Tando a impressão De que o número É Parcial É o número Total É a gente Pode tentar Ver essa legalidade De a gente pegar Os dados De outro município E tentar Colocar no nosso A mesma forma Que Paranaíba Também Pegar os nossos Dados E colocar No dele Que eu acho Que ele fica Uma questão Mais democrática E coerente Né Mas a gente pode Pensa Né Sugerir isso Aí Com o município Que a gente Tem que trabalhar Sempre junto Leandra Por favor Acho que Preciso Ah Vamos Mas Esse processo Esse processo De lavar As folgas Sanitização 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 Isso Gostaria que você falasse O que é usado Como é que é feito Esse processo E por que Isso levou em consideração Trabalharia Na verdade Sim A relação Dos produtos Esses produtos Foram doados Pela Copasa Foi um edital Que estava aberto Que a gente Fez a adesão Esse edital E recebemos A doação O paternal De amônio Que ele é Utilizado Para fazer Essa sanitização Assim Eu não sei te falar Os estudos Específicos Voltados A gente tem visto Várias cidades Quando o número Está Aumentado Fazer esse processo De Sanitização Então assim Talvez a gente Ela souber Falar Na organização Do estudo Mas a gente Está fazendo É tudo Com recurso próprio A gente não Contratou a empresa Ou seja O maquinário O pessoal É todo nosso A gente vê Muitos municípios Eu acho Que até o Berlande Ele foi questionado Pelo tribunal De contas Um dos municípios Que contratou Uma empresa O valor A gente Não sei O que seria O custo Mas foi questionado Pelo alto valor Do custo Desse serviço Mas a ideia É para diminuir Mesmo Fala-se Que ele pode Diminuir Porque como você Espera esse vírus Pelas veias aéreas E ele pode chegar Até Até um metro Então sim E ele pode Permanecer no ar Por algum tempo Então a gente imagina Que esses locais Que tem a maior Agombração Então a gente Fazendo essa sanitização Pode talvez Eliminar então Né Esse vírus E consequentemente Diminuir O contágio Das pessoas Né Essa sanitização Ela seria A limpeza A desinfecção Também Em superfícies Né Dentro dos ambientes São feitos É feito Né A limpeza Dos superfícies Pela equipe Seja balcões Baçanetas E do lado de fora Vem Vamos falar assim Uma carga maior Uma carga mais pesada Mas com os mesmos produtos Nesse caso Foi o pateinado de amônia Não foi? Então é isso É uma limpeza Por dentro e por fora Vamos chamar assim Certo Esse processo Vai ser constante Pois só uma vez Como é que é funcionado? Não A ideia Que a gente faça ele É Até fazer todo Né Os setores Que tem a maior Que foi feita Só uma parte Né É A ideia Que a gente faça Na cidade toda Nos pontos principais E distrito E quando a gente tiver Produto E mão de obra E profissional Para poder fazer A gente vai continuar fazendo Eu gostaria que o CED Nos ajudasse a responder De Ana Sobre O esclarecimento Da população Sobre os protocolos De enfrentamento Definido pelo Estado O que está sendo Mais questionado aqui Das perguntas é Por que só o segmento Salão e academia Está sendo prejudicado Considerando Que o número de casos Vem só aumentando Então eles estão associando Que não é só Esse segmento Que deveria estar prejudicado Sugerindo o fechamento De toda a cidade Outros já fecham A liberação Então esclarece para nós Qual é a medida E qual decreto Está sendo Tomado no município Seguindo alguma Deliberação do Estado O setor de saúde Está fazendo levantamento Essa semana Qual é o perfil Das pessoas Que estão tendo Programa de infecção Com o coronavírus Em nosso município É porque é muito importante A gente saber Até que ponto O nosso sistema Não entra em colapso Esse equilíbrio Entre a abertura De vários segmentos Da sociedade Mas um bom atendimento Da nossa população É o equilíbrio Que nós estamos buscando Então o nosso setor De saúde Está levantando O perfil De todas as pessoas Que passaram Do 12 Foi até 4 E está sendo atendido Em nossa Santa Casa Então o nosso sistema De saúde Tanto pronto-socorro O PSF O perfil Das pessoas Que foram contaminadas E tiveram problemas sérios E das pessoas Que tiveram que ser internadas Porque o nosso objetivo É fazer com que A maioria dos nossos setores Tanto a academia Como o salão Vários outros segmentos Que estão fechados Possam realmente Ter abertura Porque o ideal Para a nossa cidade É que todo segmento Esteja funcionando A gente não quer penalizar ninguém A gente sabe que Por exemplo O salão de beleza Ela funciona de maneira irregular Se tivermos festa Ninguém Gasta tanto Com o salão Para ficar em casa Então É importante Que toda a sociedade Faça funcionar Para que realmente A vida na nossa cidade Volte a normalizar A gente sabe Que alguns segmentos Estão mais certificados Mas aqui Nós decidimos Em comitê São nove pessoas De maneira muito democrática Muito aberta Que são discutidas Pontuadas A situação de cada setor Então Mesmo que algum setor Seja um pouco mais Sacrificado A gente está procurando Medidas que possam Conter um pouco mais O crescimento Em massa Da pandemia Que se realmente Houver colapso Nem só a região Aqui no Norte Baixo Como outros setores Da região E a nossa Santa Casa Que vai poder atender A população De maneira satisfatória É muito triste Ver um sistema de saúde Onde chega um paciente E você não puder Atender A gente sabe Que nós vamos ter Problemas sérios Ainda por um bom tempo Mas a nossa meta Realmente é poder Atender o máximo De pessoas De maneira Aprônica Chegou o paciente Ser atendido na hora E da melhor maneira possível Esse é o nosso objetivo Então se houver Realmente um colapso Vai ser um caos Não só para São Lutar Como para toda a nossa região Seide O município Tem autonomia E obrigatoriedade De seguir Esses Esses definições Do Estado Alguns sim O que está no decreto E que o Supremo Também mudou Que os Estados E o município Tem autonomia Porque alguma coisa Que no No projeto Minas Consciente Tem Por exemplo No Minas Consciente Não fala Que a lavoura De morango Por exemplo Delívio Ou Pegar na hora E a particularidade Só nossa Então nós temos Que tomar uma medida Só nossa E alguns outros setores Também Que nós temos Uma particularidade Diferente Do restante Do Estado Então nós sabemos Que nossa região É a região Produce muita rapadura Muita cachaça Tem um sistema De produção De hortaliças De verduras Muito intensa Então a particularidade Nossa é muito diferente E são poucos Municípios Do Estado E que 70% Dos nossos Trabalhadores Trabalham fora Do nosso município É outra Outra particularidade Importante Então São particularidades Que nós temos Que enfrentar De maneira Diferenciada Bom dia Diego Porta O SG Agora A gente começou A live E as pessoas Já começaram Automaticamente Fazer um questionamento Sobre fiscalização Nesses últimos 15 dias A gente teve Um aumento Considerável Dos casos Aqui em São Gotardo Coincidentemente Com isso A gente percebe Que a fiscalização Afrouxou Nessas duas Últimas semanas Aqui na cidade A gente andava No centro ali E está lotado De gente Tem alguma possibilidade Dessa fiscalização Intensificar novamente Porque a gente percebe Que o trabalho Da secretaria É muito bem feito Os decretos São publicados Mas as pessoas Não estão respeitando E continuam andando Como se nada Estivesse acontecendo A respeito Da fiscalização Não posso falar muito Que eu fiquei de molho Uns 30 dias também Mas nós vamos chegar Na prefeitura Com o pessoal Da fiscalização Que nós tínhamos feito Até um acordo Que todos os setores Da prefeitura Pudessem ajudar Não só a vigilância sanitária Como o setor de fiscalização Por exemplo Nesse momento Que nós não podemos Praticar esporte Nem criar eventos esportivos Então o pessoal do esporte Está disponível Para a fiscalização Então não sei Como é que está Mas a ordem Era realmente Para estar à disposição Da fiscalização Alguns setores Da educação Por exemplo As creches Que não tem como Fazer Aulas online Com crianças menores Também estaria À disposição Da vigilância Então nós temos Vários segmentos Da sociedade E do setor Da prefeitura Que estão Engenharados Nesse setor Tanto a vigilância Que ajuda um pouco A fiscalização Mas também Para corrigir Normas sanitárias Mas também Alguns outros setores Nesse momento De pandemia Estão mais À disposição Mas nós vamos Chegar lá E ver O que nós podemos Fazer realmente Nessa questão Da fiscalização Mas não é só A fiscalização O próprio comitê Relaxou em alguns segmentos Por exemplo O da bebida A lei seca Então muitas vezes No decreto Da lei seca Fala que a pessoa Pode comprar E levar para casa Mas a gente já viu Algumas pessoas Eu mesmo tive A oportunidade Sábado à noite Não estava sendo Consumido No bares Nem no supermercado Mas ao lado Na calçada Tinha um grupo De pessoas Concentradas bebendo Então assim É quando você Afrouxa a medida Parece que o pessoal Sente da liberdade Que tudo pode E no entanto Foi só liberado A compra Da bebida Que fosse consumida Entre as famílias Ou pouca gente Em casa Mas o pessoal Já tudo Não podemos fazer festa Nós podemos Concentrar as pessoas Então a gente fez isso aí Pensando realmente Naquelas pessoas Que tem A distribuição de bebida Que está passando Por dificuldade muito grande De algumas outras redes De bebida Que a gente sabe também Que eles tem que ter A sobrevivência Então pensando nesse aspecto Mas toda medida Que a gente afrouxa O pessoal já se sente Mais liberado Porque é muito tempo Desde o começo do ano Que o pessoal está Seu momento Sacrificado Concentrado em casa O ser humano É um ser social Ele gosta de estar Convivendo com as pessoas Tendo um relacionamento Então não é fácil Ficar confinado Tanto tempo A gente entende Esse lado Normalmente o pessoal Mais jovem O pessoal Que gosta de sair mais Ele sente realmente Um trauma muito grande Ficar em casa Mas ao mesmo tempo A gente também Tem que conter As pessoas E distanciar Porque se se libera Geral O setor nosso Não vem É um pulato Realmente Então esse cuidado Que você mesmo sugeriu A respeito da fiscalização E também A gente ser um pouco Mais duri Alguns medidos Aqui no comitê Realmente são necessários Nesse momento Eu vou pedir para a Michele O que eu puder responder Agora Porque eu tenho Um compromisso Lá na prefeitura Que não pode ser adiado Daqui a pouquinho Então se tiver mais Algumas perguntas Tanto aí Para responder Da sua parte Eu queria só Vou comentar Dizendo essa surpresa É um problema Sério que nós temos E que até hoje Não foi resolvido E que ao que tudo parece É responsabilidade Da prefeitura Que é o controle Das filas De agências bancárias E lotéricas É um problema sério E que até hoje Não foi resolvido Então gostaria de saber Do senhor Se tem alguma medida Nesse sentido Que agora mesmo Nós poderíamos observar Porque se depender das pessoas Infelizmente Elas não tem essa consciência Então Infelizmente Tem que ter uma lei Mais dura Mais fiscalização Então gostaria de saber Como resolver esse problema Que até hoje Não foi resolvido Zezé A pergunta é muito boa É um momento oportuno Mas só o que eu faço Para vocês Que o nosso comitê É que tomou As medidas mais duras Do país Enquanto quase Os países Todos os estados Do município Eles normalizam A distância entre Uma pessoa e a outra De dois metros Um metro e meio No nosso decreto Há três metros Outra coisa Que acontece Nos grandes centros Também O transporte Tanto do trabalhador rural Como do transporte coletivo É de pessoas sentadas No nosso decreto É que as votações Sejam pela metade Um ônibus Por exemplo Com capacidade De 40 pessoas Pode ser transportado Só 20 Um micro-ônibus De 20 lugares Pode transportar Só 10 A lei está sentada Tentar Com metade A votação Então o que a gente Tem que fazer Conforme a sugestão De alguns de vocês É realmente Apurar mais A fiscalização Porque infelizmente As pessoas Não cumprem as regras Determinadas Pelo comitê Então medidas mais austeras Que é multar as pessoas Corrigir Esclarecer Realmente é necessário Agora O disco continuou funcionando? Como? O disco de ano Você continuou funcionando? Sim, continuou funcionando Está aberta A população A todas as pessoas Que querem fazer denúncia E isso é importante A denúncia Agora Eu queria aproveitar Que o meu tempo Desgotando Só para passar Para a população O tanto que é difícil Quando você pega O coronavírus E muitas vezes Você não sabe Nem como pegou Um exemplo Claro Isso aí Foi o que eu peguei Eu fiquei 40 dias De molho Ainda não estou 100% De curar Estou recuperado Com coronavírus Já tem uma semana Que eu estou curando Essa doença Mas me atacou o pulmão Mas você pensar Que a média Da população mundial É de ficar 15 dias De quarentena Eu fiquei 30 dias De molho Então foi realmente Bastante preocupante Quando você passa Os 15 dias E nada de curar Você fica bastante Preocupado E eu tive a oportunidade De me ver Com várias pessoas Internadas na UTI Eu estava do lado De pessoas que Infelizmente já foram Pessoas que curaram Então realmente É uma batalha Muito grande Das enfermeiras Dos médicos E das pessoas Que também buscam Realmente a reivindicatação Então pessoas que já curaram Como Vitoriosa Muito consagradas Felizmente Mas infelizmente Nem todos Tem a cura Então assim Eu peço Infelizmente A nossa população Que qualquer Descrito É uma oportunidade Para a pessoa Pegar esse livro Seja o compartilhamento De uma faca Que você usa Junto Uma tabela Amassamento da porta Que alguém contaminado Pega Você pega É por isso Que a recomendação Sempre é aquela É estabilizar Todos os recílios Com álcool em gel Você por exemplo Pegou um microfone Já passam álcool em gel Já passaram de uma pessoa Para outra Porque já está muito claro Que a máscara Ela previne em 90% Mas não é 100% Então juntamente com a máscara O pessoal pede Inversamente Que use álcool em gel Sabão Lavar de mão Esterilize o recinto Onde são compartilhados Com outras pessoas Porque qualquer deslize Pode não ser Numa concentração De transporte No barracão De processamento No comércio Essa esterilização Gente É importante A máscara é importante Muita gente Pensa Eu peguei o Covid Não estou sentindo nada Eu posso Andar sem máscara Mas você pode Transmitir Então nós temos Um momento Que a coletividade O pensar no outro O próximo É muito importante Muitas vezes Você pegou o Covid E não sentiu nada É um paciente Realmente Antigo Que é Antigo Não Quase 80% Do pessoal Não sente nada Mas você pode Nos mentir Fala A nossa experiência Prefeito Da gravidade Da doença No senhor Até para sensibilizar As pessoas Sobre o risco O risco É muito grande Qualquer problema Muitas vezes A pessoa não sabe Que tem um problema Você dá o exemplo Daquele repórter esportivo De 45 anos Da Globo Ele não sabia que tinha um problema Atacou o cérebro É uma coisa que Pouca gente sabia Que ia atacar o cérebro Mas todos os órgãos Do ser humano Podem ser afetados Pessoas com trombose Pessoas com obesidade Problemas cardíacas Problemas pulmonares Então não existe específico O coronavírus Não tem uma regra específica Ainda Que qualquer setor No mundo Descobriu Qual que é o remédio Para aquele caso Qual que é o procedimento Correto Qual que é a vacina Para cada ser humano É diferente Então O que a maioria Dos hospitais Estão fazendo No mundo É dar um monte De coquetel de remédio Para alguma coisa Ser resolvida Eu mesmo tomei Tanta coisa Lá no hospital Que até agora Minha mão está doendo Tanta ejeção Mas foi necessária Porque não existe Um dado científico De que tal Remédio cura aquilo E é grave E é grave Porque ele ataca Em vários setores Do corpo humano Porque se atacar Só uma coisa Igual por exemplo O dengue É uma coisa específica Eu peguei dengue Junto com a minha esposa Com sete dias Eu saí junto O corona Eu peguei Meu filho pegou Minha esposa pegou Ela não sentiu nada Meu filho nem passou Pela porta do hospital Eu fiquei de morro Trinta dias Então assim É uma coisa Que depende de cada pessoa Então é uma doença Que hoje Ninguém sabe nada Sobre ela Não é no Brasil não É no mundo todo Não existe nenhum Dato científico Que tal remédio cura Porque depende de cada Organismo que acertar O Covid Então é uma coisa Muito complexa Que eu passei por isso Convivi com meus companheiros Lá na UTI Olha gente Não quero isso Para ninguém Então gente Previda Vai continuar Afetando pessoas Mas nós temos Que diminuir Essa curva Para que não veja Realmente um caos Né Você imagina Um setor de saúde Onde chega uma pessoa Uma ambulância E não pode ser atendida Porque não tem vaga Isso é muito triste Felizmente ainda não aconteceu Felizmente chegou a tempo Mas nós temos Que trabalhar e presidir Para que isso não aconteça Isso nós dependemos Encarecidamente De toda a nossa população E com certeza Sobre isso Vamos cuidar Da nossa saúde Só o setor de saúde Sozinho Não aguenta Então nós precisamos Que todos os setores Da comunidade Seja o comércio Agricultura Indústria As pessoas Que são profissionais Autônomos Contribui para isso Para a gente Diminuir a curva Quanto mais rápido Diminuirmos a curva Mais rápido Nós vamos sair desse aí Nós temos Exemplo da Alemanha E Nova Zelândia O pessoal Que teve um pouco Mais de consciência Saiu mais rápido E países Como o nosso Estados Unidos A Índia Teve mais problema Então é por isso Que está tendo mais Pessoas Realmente com dificuldade De sair dessa crise Então eu que peguei Essa corona Nem sei como Gente Vamos cuidar disso aí Eu não queria Ninguém passar Se eu passei 30 dias Porque quando você Cura com 15 dias Você está tendo A normalidade Passou dos 15 dias Você era um paciente Diferenciado E eu passei por isso Não quero isso Para ninguém Ainda mais As pessoas Que tem algum tipo De complicação É muito pior Que o passeio Apesar de ter demorado Dobro das pessoas Em média Para sair Dos coronas Então eu não tive Problema de apetite De febre Ainda o restante O meu organismo Estava boa Agora imagina As pessoas Que tem alguma complicação É muito mais doloroso Então eu peço Aqui de maneira Muito Que atenda Realmente Toda a população Na cidade Vamos cuidar Isso aí Que é por pouco tempo Se nós cuidarmos Mais 30 dias Nós vamos passar Fazer essa passagem Com mais tranquilidade Eu considero Que nós estamos No início do pico Ou no meio Sei lá Mas eu tenho certeza Que por alguma semana Nós vamos ter Esse caos aí Então é um momento Realmente De muito cuidado De toda a nossa população Certeza Que nós estamos Perto do pico Se é no meio No fim Ou no começo A gente não sabe Ninguém sabe isso Estados que acharam Que estavam no fim do pico Subiu de novo Então é uma incógnita Essa questão do coronel Ninguém sabe Praticamente nada E nós sabemos Que era incontaminado Por passar livre Pelo contato Então todo o cuidado É necessário para isso No mais gente Eu agradeço Eu tenho uma reunião agora Desculpe ter que aguentar Mas se tiver mais perguntas Posso perguntar Para a Leanda Para o Jaqueline Para o pessoal daqui E na próxima semana Segunda-feira Nós estamos aqui De volta Para poder passear Alguns crescimentos A nossa população No mais gente Muito obrigado A todos vocês Leandro Então todo o segmento É Michel Só para esclarecer Só queria Não precisa ser o sexto Não No caso Do toque de recolher E dividida Nas vias públicas A situação Continua a mesma Nos decretos anteriores Toque de recolher Está funcionando Está válido O outro O outro Não posso perguntar Porque a gente tem O direito Mas nós temos Tomar A conta Nessa praça Alguém vai fazer Essa pergunta Leandro Que é a fiscalização Queda em relação Pegar firme Crítico Se diminuir Ou que seja A taxa de ocupação Diminuir Então se tudo leva A treta Se a gente continuar Da forma que está A gente não vai Reduzir nenhum Desses indicadores E aí Se a gente conseguir Melhorar um indicador A gente muda Para a ronda amarela O que seria isso? Todo o comércio Realmente aberto Cumprindo as medidas Sanitárias A fiscalização O outro ano E todo mundo Tentando recuperar Aquele tempo perdido Aquela economia Aquele momento difícil Que todos os empresários E demais setores Passaram Mas a gente também Precisa pensar na vida Pensar no outro Então assim Por isso que a gente Vai fazer esse trabalho De mobilização E essa Estratificação Das pessoas Contaminadas Para a gente Realmente saber Qual é o público Que a gente vai ter Que enfrentar mesmo E tomar medidas Mais drásticas Então assim Realmente As filas do banco É um problema Essa praça A gente já Cogitou Para ver se fechava Essa praça Realmente Porque as pessoas Não deixam De comparecer As pessoas Pensem que estão Uma vida normal Nós não estamos Viver uma vida normal São Gotar Não está sendo Um município da Amigo A gente começou muito bem Mas a gente está sendo Mais preocupante hoje Uma pela atividade Comunica da cidade Ou seja As pessoas Não moram Moram em São Gotar Mas trabalham Outro município E essa Indevida Dessas pessoas Que realmente É diferenciada Das demais cidades Da região Então a gente precisa Realmente Fortalecer E voltar Com essa questão Mais nativa Tanto do disco Denúncia das fiscalizações E se contou Já colocou Aqui anteriormente Leandra Você acha que talvez Não seria A hora De talvez O comitê Pedir uma ajuda Mais efetiva Da polícia militar Que a gente percebe Em relação E a polícia militar Uma reunião extraordinária Nós sabemos Os casos Contra a sua colocação Quais são as medidas Socioeducativas E culturais Que o município Vem tomando Incentivar procedimentos Saudáveis Manter as pessoas Em isolamento social Então é isso que eu falei A gente vai resgatar Essa semana Essa mobilização Social Que a gente precisa Realmente resgatar E reforçar Que a gente está vendo Que a população Esqueceu E aí às vezes Se o município Público também Não insistir nisso aí Acaba que as pessoas Esquecem Então a gente Deve voltar Essa semana Já com parte Som A ideia É colocar também Faixas Em todas As locais Principais Da cidade Orientando as medidas De distanciamento E isolamento A questão Da rádio Das medidas Também De informação Aqui está passada Mais vídeos Também Essa semana Deve sair E a gente Hoje Pela manhã Também Vai servir Que a Secretaria De Educação Ela também Trabalhar Esses meios De orientação Principalmente Por parte De crianças Que são grandes Também Pessoas Que podem Contribuir Para esse momento Difícil Que a gente Gostaria de saber Talvez um ponto Principal Também Você já fez Outras citações Mas o que O comitê Decidiu hoje Especificamente Não sei se vai ser Publicado No decreto Ou não E eu gostaria De saber Se você Em um caso Por exemplo De incluir No comitê Um técnico Ou um profissional Em epidemiologia Para auxiliar Não Não A gente tem De São Não Hoje O comitê Realmente Não ficou Deliberado Nada A única coisa Que a gente Fez É para o Consenso Mas foi Uma manhã De muita discussão Apresentação De casos Apresentando O programa Minas Consciente Porque talvez Depois Da gente Melhorar Algum indicador Que seja E os nossos Casos No município A gente pode Então Passar Para esse Programa Minas Consciente E aí Fazer alteração De onda Que seria o propósito Passar pela onda Amarela A nossa região Mas a gente Depende De tudo isso Que a gente Falou Da força De todos E da diminuição De pelo menos Um desses indicadores A gente melhorar A gente está Na zona Vermelha O que Prespõe A necessidade De fechar Todos os municípios Da micro E do agrupamento De micro Que é São Botário João Pinheiro E Parcos Está na onda Vermelha Porém Tem o município De Parcos Que recebeu Uma liminar Agora Parece que Para ele voltar E ir para a onda Amarela Porém Essa liminar Vai de encontro A definição Do STF Provavelmente Vai acontecer Igual Belo Horizonte Que teve também A liberação Depois De dois dias Voltou A fechar novamente Em decorrência De No Supremo Já ter sido Votado Que Não poderia Então Hoje Nós estamos Cumprindo Uma decisão Do Tribunal de Justiça De Minas Que é a questão Da deliberação 17 Mas que a gente Poderia Oficar Pelo Minas Consciente Se ele fosse Mais Ideal A nossa Realidade Então A gente Vai aguardar Até para Essa semana Ter alguma Deliberação Nova Algum decreto Novo Em relação Nosso problema E o enfrentamento No município Leandro Então Até esse momento São Botar Continua seguindo Aquele decreto Estadual Sim A gente Continua Seguindo É A 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 Não Não sei Se o Leandro É Uma Telespectadora Aqui do Bairro Esperança Ela faz Uma denúncia Aqui Contando Que os pontos De ônibus Dos Trabalhadores Rurais Na manhã Durante Madrugada Estão ficando 300 Pessoas Eu sei Que é muito Difícil Fiscalizar Esse tipo De Esses horários Mas eu acho Que é interessante Incluir Já a gente A gente vê Que as filas Estão Complicadas Mas que Existem Outros Focos Também De Contaminação Importante Da Secretaria Estão Olhando Só faço Aqui A Reivindicação Dela Para Vocês Sim Nós vamos Levar Realmente É um Ponto Interessante Foi Acordado Pela Telespectadora Pode ser Um Ponto Preocupante Mesmo Então a gente Vai Fazer o Levantamento Desses Ponto E Junto Com a Reunião Da Fiscalização De Passar Esse Caminhamento Também Jaqueline Esclarece Para nós Em relação Aos Testes Rápidos Que são Feitos A partir Do Décimo Dia E No Momento Nós estamos No processo De compra Vai acontecer O processo De licitação Nessa semana Para a aquisição De uma outra Quantidade De teste De teste De Também Estamos No processo De licitação Processo De compras De material Para ser Realizado A MPPCR Então Assim Realmente Nós tivemos Essa desaceleração Na realização De testes Porque o Quantitativo Comprado E Ganhado Do estado Ele Chegou Ao limite Mínimo Então Agora Nós estamos No processo De aquisição De mais testes Só uma pergunta De cima Desse aí Já que Já trouxe Teste Que não está Fora da realidade Esses testes Não podem ser Esses testes Não podem ser Comprados Sem licitação O que que acontece Na verdade Os testes Eram Obrigação Tanto do Ministério E secretarista Do Ano Saúde Fornecer Hoje A gente deve Pela manhã O estado De Minas É o estado Que menos investiu Na saúde Até o momento 7% E sempre que teria Ficou 12 E aí A gente recebeu Em média Mais ou menos 800 testes Do Ministério E o município Adquiriu Os 200 testes Que até o momento Não era para se fazer Em toda a população Até o momento Era para fazer Sendo profissionais Saúde Segurança Parente de profissionais Saúde Então tinha Aquela clientela Definida De repente A nota técnica Ela muda Ela já passa A ampliar Maior Muitas pessoas Portanto Todo mundo Percebeu Que a gente Testou Muito mais gente A gente passou A testar Todas as pessoas Com síndrome Gripal No décimo dia Lá no início A gente não fazia isso Então em virtude Disso Realmente A gente fez A primeira dispensa O Ministério Não mandou mais Porque ele tem Mais 3 semestres De mandar Tanto ele Estava Atrasada As entregas E realmente Veio que está Desabastecido Mas o processo Nosso já vai Acontecer Amanhã A gente A primeira Você faz Uma dispensa Mas como você Já fez uma dispensa O ideal Que você faça Um pregão Pelo menos De 4 dias É o que vai Acontecer Então sim E também A UFV Ela deu uma Diminuída Na relação A UFV Também Ela começou A testar Muito No início Às vezes Até Casos Que não Era dito Fazer o PCR Igual Que saia Com a casa Moderada A grave E ela Também Dão Diminuída Nos testes Dela Então assim Ela também Está aguardando Liberação De material Pelo Estado E agora Os municípios Todos da região Estão juntos E vão Tentar Adquirir Um material Para fazer Esses testes E doar Para a UFV Então Para a gente Não perder O pico E a gente Conseguir também Diagnosticar Nessa população Principalmente Esses que vão Para a internação Que tem que ter Um diagnóstico E Que são os mais graves Mas o município Também A gente não parou A gente hoje Faz a tomografia Do paciente Que está na Que precisa mesmo De uma internação A gente já faz Essa tomografia Em conheceria Com o fio 12 A gente tem um convênio Através do SISAL Onde a gente paga Essa tomografia Porque pela imagem Da tomografia Já consegue E com os sintomas clínicos Já consegue Ter um diagnóstico melhor Para definir Se é ou não O Covid-19 Então A gente espera Então solucionar Essa revisão Dos testes Márticos E dessa semana São 800 testes Pessoal Então mais uma vez Obrigada Na imprensa A todos Que nos acompanhou A Secretaria A Secretaria Saúde Um avião Os casos Então a gente precisa Entender Que a gente está Num momento sério E que a gente Precise manter As medidas de higiene De distanciamento De isolamento Deixar só para aquele Que realmente Não tem como Que a pessoa Precisa sair Para trabalhar Mas a gente então precisa agora agir porque senão a gente pode entrar no colapso e aí não ter assistência nem para quem precisa de um atendimento ô Leandro, só uma pergunta aqui, só para fechar muitas pessoas, a gente tem muita gente que segue aqui, pessoas que trabalham em academias e até proprietários se você puder só me forçar mais uma vez o porquê das academias estarem fechadas, as pessoas estão perguntando se houve algum aula do técnico e você até já explicou a gente que na verdade o município só está seguindo um decreto estadual nós estamos seguindo uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas que entrou com uma ação contra todos os municípios para que ele adere uma das deliberações do estado que é 17 ou 39 então é uma ação civil pública que até a NM está tentando a NM mesmo está tentando recorrer a essa decisão considerando que cada município tem a sua autonomia mas a gente não precisa de estudo técnico para falar das academias do todo acho que no Brasil não sei talvez se a gente estiver voltando é lá do lado do Rio de Janeiro aquele local onde já começou a diminuir a mortalidade o número de doenças porque realmente é um dos últimos segmentos em todos os documentos que se tem hoje para falar sobre o Covid é um dos últimos segmentos que estaria retornado então assim não é o comitê não é a sala de situação é que a gente até hoje não recebeu nenhum documento legal que fala que ela nesse momento de pico que a gente está vivendo agora deveria estar em funcionamento infelizmente é um segmento que na Europa agora está voltando depois de seis meses praticamente então assim a gente sabe que não é fácil para ninguém mas se dependesse do comitê e do município estava tudo aberto a gente não tem interesse em prejudicar ninguém o problema é que não tem nenhum estudo que fala a favor desse segmento que poderia voltar né então é nesse sentido que a gente está seguindo né o município tinha que seguir acho que só o Beraba que ainda estava faltando ter uma decisão de segmento de algumas deliberações e o Beraba foi cobrado pela justiça para tomar a decisão em relação a isso porque se não gestou poderia responder a algum processo criminal aí ou de improbidade também eu lembro até a gente de tanta medida no Brasil incongruente né uma delas e uma delas né você seguiu uma deliberação foi publicada em 22 de março né quando a realidade era totalmente diferente de hoje então teve que se ajustar com alguns termos da deliberação outros não uma situação que acaba tendo confusão para todo mundo inclusive para as cidades para o comitê e criando por exemplo situações excepcionais como por exemplo autorizar a abertura de igrejas com máximo de 30 pessoas quando é corte dessa deliberação que ela não fala isso que é específico para as igrejas não é verdade? e inclusive essa deliberação autoriza reuniões presenciais com até 30 pessoas o que é impossível hoje dentro dessa deliberação então as igrejas de São Botarco por exemplo você tem igreja que a capacidade máxima pode chegar a 30 pessoas que criam um problema também mas infelizmente a operação jurídica que você colocou gostaria de nos complementar se existe uma data marcada para a administração originária como eu falei gente nós precisamos de fazer o levantamento tá? esse estudo primeiro desse dessa estratificação dos casos tá bem? não tem a data né? e quanto antes a gente conseguir fazer a gente irá mais testes extraordinárias agora a gente poderia ser mais restritivo em relação a deliberação mas eu ser mais flexível em relação a ela hoje eu não poderia né? vamos supor que a gente aderisse ao Minas Consciente hoje era pra dar tudo fechado teria que ficar aberto só os essenciais pra nossa região então a gente tem esses dois lados a deliberação 17 ela é um pouco no entendimento jurídico porque pra alguns jurídicos também é o entendimento dela seria até mais restritiva que o Minas Consciente então é questão de interpretação mesmo mas a gente não poderia ser mais flexível por exemplo poderia tirar o salão de beleza vai ver a linha mas o município não poderia ser mais flexível que ela ele teria que ser mais rígido mas ser mais livre a gente já não poderia tá? então aí só fica essa orientação porque assim que a gente reunir os nossos dados que a gente precisa a gente tá lá fazendo uma extraordinária pra decisão que pode ser mais rígida do que tá hoje né? ou não aí a gente vai defender desses dados que a gente vai eu Legenda Adriana Zanotto